Acaba de inaugurar aqui em Osaka a Yolo Base, um espaço para compartilhar boas ideias que respira arte e cultura. Vem comigo que o recebe. E eu vou bater, gente, um papo aqui com o Tsubaki-san, que é vice-presidente da Yolo Japen. E o mais legal, você fala português, uma japonesa que aprendeu isso. Ah, fala um pouco. Muito bem, isso é muito bacana, porque justamente essa proposta da Yolo Japen é atender muito bem os estrangeiros. Então, quem fala português pode falar direto com você. É, mais fácil. Tipo, antes da gente apresentar o que é a Yolo Base, conta pra gente o que é a Yolo Japen. Bom, o Yolo Japen é um site para estrangeiros no Japão. Principalmente é sobre empregos. Empregos e também pesquisas remuneradas. Daí, responder, responder na pesquisa, daí ganha milão. Opa! Em casa, com smartphone. Isso é de verdade mesmo? É de verdade. Pode se cadastrar que vai ganhar esse dinheiro. De verdade. Uma coisa boa. Então, não precisa você saber falar japonês pra você fazer o seu cadastro. Não. E agora a gente vai falar desse novo espaço que hoje está sendo inaugurado, que é com muita interação, tem muita cultura, muita arte, né? E eu sei que é o primeiro espaço da Yolo Base, né? Conta pra gente o que é a Yolo Base. A Yolo Base é o primeiro edifício, o prédio, no Japão, é para estrangeiros para poder facilitar o treinamento para poder trabalhar no Japão. Olha que legal. Vocês dão todo o suporte. Sim, suporte. E tem hotel e tem restaurante para fazer treinamento, né? Então, pode ficar uma semana fazendo curso aqui. Então, aqui vai ter cursos também. Que legal. E eu sei que já está tendo uma programação, um curso para japonês, né? Sim. Aprender japonês. Sim. Cursos de japonês. Começando com a aula de japonês e depois vai começar a aula de Tokute-gi-no, é o novo visto, né? Novo visto que lançou no abril. Daí, para passar esse visto, precisa passar um teste. Então, a gente tem um curso para passar esse visto. Que, especialmente, tem restaurante e se registrar, vocês vão ganhar uma cerveja de graça. Tá. Todos os dias. De graça. Porque o Suntry, né? O Suntry é parceria. Então, só trazer o cadastro lá no site da Yolo Japan, que você já tem direito a um copo de cerveja todos os dias na Yolo Base. Sim, sim. Tem por um ataque. Coisa boa, né? Tem que vir para cá. Agora, falando do hotel, tem todo um conceito que vocês trouxeram, que eu sei que ele é diferente. Conta para a gente desse conceito. Bom, o Yolo Hotel, não é um hotel normal, mas o Yolo Hotel The Museum. Museu, né? Por quê? Porque 100 artistas japonesas pintaram em cada quarto. Tem 66 quartos, 76 quartos. Cada quarto tem cada arte. Então, é quase museu. Então, em parte do dia, deixa aberto todos os quartos para poder ver a pintura também, igual ao museu. Uma galeria. Galeria, galeria. Cada quarto tem uma arte. Isso mesmo. Daí, é para fazer interação entre japoneses, artistas japoneses e também estrangeiros que vieram para o Japão para trabalhar, para passar a imagem de arte e sentir essa arte. E o tema do arte é Yolo. Significa, you only live once. Você vive só uma vez, né? Uma vez. E além do hotel, tem todo um espaço aqui também compartilhado, né? E aí, no caso, as pessoas podem vir e usar gratuitamente. Sim, isso mesmo. Pode usar como co-working space, de graça. Dá para usar o Wi-Fi. Tem um lugar para fazer reunião também. Tem café. Eles fazem café aqui de... Como é que é? Mamê, né? Tem a máquina também. Isso aí pode usar. Então, quem quer fazer startup ou quem quer fazer empresa, pode ficar aqui trabalhando, preparando o seu negócio. Que legal. E aí, o restaurante, o café, eu sei que tem vários pratos diferentes de vários lugares do mundo, né? Sim. O conceito do restaurante é Tabi Suru Kitchen, é cozinha viajando e daí a gente faz o menu de cada país, tipo Coreia, Turquia, Alemanha, Alemanha, tem muitos. E aqui também vai ser um ponto de via turística também. Então, as pessoas que vierem visitar Osaka podem vir para cá. Sim, isso mesmo. Vai ser um ponto de ônibus, de Wanda Loop Bus, que é o tour do ônibus, que não tem telhado, né? Então, quem quiser vir para o Yolo Base, daí tomar café, daí pode andar de ônibus. Aí, se for a guia com viajante, né? Tem cupom no Yolo Japão, se está registrado, dá para andar de graça. Nossa, muito bom. E esse espaço é o primeiro espaço aqui do Japão da Yolo? Sim, é o primeiro espaço e a gente está querendo fazer em Tóquio e em outros lugares também. Por que não, né? A gente quer muito mais. Então, para quem quiser conhecer, é só entrar no site. É YoloJapan.com E lá pode fazer o seu registro, procurar todos os trabalhos disponíveis e fazer o seu cadastro. Sim. Obrigada. Obrigada. Sucesso para vocês aí. Obrigada. E a gente espera lá a visita de vocês no site, né, Nô? Sim, a gente está esperando. Tchau, tchau, tchau.